Olá, meu nome é Manuel, empregado, público, engenheiro. Eu gostaria de saber em questão da CLT, para empregado temporário, se há a necessidade de assinar carteira. Manuel, essa tua indagação é muito interessante, porque muita gente confunde a necessidade da assinatura da CTPS ou não. E, por vezes, as pessoas até indagam, e eu vou procurar te responder fazendo esse comparativo, sobre o contrato temporário, o contrato por prazo determinado, o contrato de experiência. Então, todos esses são modelos de contrato de trabalho a prazo. O que é que eu quero dizer com isso? Que o contrato a prazo é aquele que você tem a ciência no momento em que ele vai ser cumprido, no momento em que ele vai ter início, da data em que ele irá começar e a data do seu término. A obrigação da assinatura da CTPS, que é o ponto-chave da sua indagação, sim. Todo e qualquer contrato de trabalho que se inicia, seja ele por prazo determinado, seja ele por prazo indeterminado, há a necessidade desse vínculo empregatício ser consignado em seu documento de identificação profissional, que é a sua carteira de trabalho.